Música Em 15 anos dá um bom pauzinho. Em 15 anos eu acho que eu boto muito sentido. Não boto, não boto. Comprando com propriedade lâmina de pinas é a mesma propriedade. Não, eu vou ter 15 anos. Não, você botar. Você botar no lato do solo profundo e meter no baçã. Será que em 15 anos eu acho que... Mas 15 anos é 15 anos. 60 metros cúbicos incrementa. Eu acho que dá. Olha o tamanho daquela. Vai por lá de 10 anos. Vai, vai. Vai, vai. 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 Dá bem que eu tirei o meu celular. Aaaaaaay. Dá bem que eu tirei o meu celular. Tu viu? Tu não sabe muito pra tal vídeo, cara. Aham. Água, né? Vai. Água é vidro. Vida. Vida. E aí? E aqui? E aqui? Vida. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL